Fala pessoal, beleza? Aqui é o BIGGIE e sejam bem do BIGGTECH, esse é o canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Realme X2. E antes alguém vem a falar, não é Realme, é Oppo. A Realme é uma subsidiária da marca Oppo. Sim, a Oppo que já está no mercado há muitos anos. Mesmo esquema que a Xiaomi fez com os smartphones Redmi. Ao invés de ser Xiaomi Redmi, agora é Redmi 8, Redmi 9, enfim, virou apenas uma submarca de uma marca. Mas vamos ao vídeo. O X2 ou X2 é fabricado pela Realme e roda o Android 9.0. Vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.4 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia Super AMOLED, Proteção, Gorilla Glass 5, PPI 403. Seu processador, o novo Snapdragon 730G fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 2 de 2.2, 6 de 1.8 GHz. Seja pelo Adreno 618. Seu conjunto de câmeras é constituído por uma traseira da Samsung, modelo S5KGW1 e uma frontal também Samsung S5KGD1. A traseira possui 64 MP e é acompanhada de 3 câmeras, uma de 8 MP e duas de 2 MP e a frontal sozinha com 32 MP. Vale lembrar que o flash somente vai na câmera traseira e ela grava em até 4K 30 fps. Ele tem várias opções de configurações, você pode escolher entre 6 ou 8 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1866 MHz. E também pode escolher se você vai querer 64, 128 ou 256 GB de memória interna, lembrando que é expansível até 256 GB a mais usando o cartão de memória. Na parte de conectividade, nós temos a entrada para 2 chips ou 1 chip e 1 cartão SD, aí fica a seu critério escolher. O Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi, ABGNAC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, giroscópio, biométrico na tela e o gel magnético que seria mais ou menos uma bússola. Sua bateria tem 4000 mAh fabricada pela própria Realme, a entrada de energia não foi especificada por incrível que pareça, mas eles afirmam que tem sim o carregamento rápido e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro alto-falante a par de baixo disponível nas cores azul, esse azul meio rocheado sim, eles chamam isso de azul, e prata que também tem um DHD e o peso de 182 gramas. Chegamos então a parte do seu valor prós e contras, vai começar explicando o valor de 1280 reais do link da descrição e também do primeiro comentário, é a sua versão de 8 GB e 128 GB de armazenamento, que para mim é a melhor versão do smartphone, pode comprar sem medo que ele tem bastante memória RAM e bastante memória interna. E outra, nesse momento de alta do dólar, que está difícil importar as coisas, esse smartphone que pelo preço dele, mesmo com dólar alto, ele está valendo a pena. Mas vamos lá, aqui a gente tem um processador da Qualcomm, claro, não é um top de linha, não é um 800, mas é um 730G, que já é um processador mais novo, focado para jogos, e nos traga um desempenho legal. E por 1280 reais, vamos e convenhamos, você não compra uma coisa com 730G da Qualcomm aqui no Brasil. Memória RAM, bem, como eu disse que nós temos 8 GB o máximo e 6 GB, mas o que você escolher pode ficar tranquilo que vai te atender numa boa. Se você for jogar, recomendo que você pegue 8, porque assim você já fica com folga para lançamentos futuros, atualização de jogos, enfim, você não precisa de trocar de celular aqui para frente quando lançar um jogo mais pesado. Armazenamento 128 GB para mim é a melhor versão do smartphone, você consegue tranquilamente usar o celular sem ter que usar cartão SD, ainda mais se você tiver o costume de usar Google Fotos, ou enfim, qualquer outro serviço para você poder armazenar suas fotos e vídeos. As câmeras também de celular estão bastante interessantes, porque aqui a gente tem câmeras da Samsung muito boas, inclusive são modelos novos de 64 megapixels e 32. E aí, claro, tem todo esse jogo de câmeras aí para te ajudar, dar mais assistência na hora de tirar fotos. E aí tem sensor biométrico na tela, coisa de smartphone muito mais caro que 1.200 reais, então é uma coisa bastante interessante para você que gosta de sempre ter as novidades. E o custo-benefício, como eu disse, por 1.200 reais, agora que o dólar está um pouco mais alto, talvez seja uma coisa a se considerar esse smartphone. Contra dele, quem não tem carregamento wireless ou Wi-Fi ou sem fio, enfim, que é uma coisa que hoje em dia já está batido, todos os celulares estão saindo aí com esse recurso. Mas me diz aí, no final quem decide é você. Você compara o Realme X2 ou o Oppo Realme X2? Responde no card ou nos comentários e vai lá lembrar que o link dele está na descrição e no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o vídeo não esqueça de se inscrever no canal e também deixar um like. Valeu, falou e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!